Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí galera do canal, vamos lá para mais um vídeo aqui no canal Mavis e Guilherme Oi! Vamos lá pessoal, vamos lá para mais um vídeo de Robla E quem está jogando é eu, o papai e o Guilherme É, o Guilherme vai jogar no meu aqui pessoal, vamos lá, vamos lá para o seu miguel, seu miguel entra aí A Mavis não pode falar muito alto para se acordar com a garganta que a gente não tá tão agitado né Mavis é mas se tivesse bom ia ser a festa top 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 eu tô aqui ainda Guilherme vinte segundos e vamos lá vamos lá pessoal não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal né Mavis segue no Quai segue no Quai no Tik Tok não sai gente fala pessoal segue a gente no Tik Tok no Quai para que o comentário vai participar do sorteio fim do mês agora mês que vem o sorteio de 50 real ninguém dormiu aqui em casa parece um vulto quando cheguei de noite vamos lá vamos lá começar o super vídeo o que será que é você eu fui eu sou no seu lado que sou eu leio guarda eu sou eu sou player eu sou player eu sou player ele é player Guilherme é player o que que a gente faz aqui a gente vai jogar contas cadê a boneca cantando vai vai ai ai meu pai que emoção ai meu pai eu morri como eu deixei aqui no filtro por foto tô normal e eu não me 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 methi meu papai e eu me meto lá no lado dele ai meu filhinho me meto que eu me meto lá na mesa ah meu pai ai meu pai e aí meus filhos eu morri oh meu pai 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 meu amor com você quem então chegamos conseguimos 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 E aí pessoal, round 6! Vou dançar. Dança, 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 dança. Dança aí, minha filhinha. Entra aí, minha filhinha. Só não se esqueça, se tiver gostando do vídeo, deixa o super like. Se inscreva no canal. Deu comentário querendo participar do sorteio. Ninguém comentou ainda, bicho. Ninguém vai ganhar vintão, será? Segue a gente lá no Instagram. Arroba Mavis e Guilherme Oficial. E até nosso fã lá não comenta mais, né? Só tem um aqui. Posso participar do sorteio? Pode. Pode, cara. Só querer participar. E agora, Guilherme? É um pra tu. Aqui vai ser o bicho. Aqui vai ser o bicho e tem que fugir dele. Cadê a plataforma? Tu já tá subindo? Pra aqui sim. Tem que subir pra onde? Tem que fugir da perfeição. Tem que ter um negócio verde na cabeça. Então bora, hein? Tipo mostrando uma chata que era. Ah, é? Tem só que escapar, né? Uhum. Tem que sobreviver o máximo possível, pessoal. Deixa o like aí, porque vai ser muito intenso. Deixa o like aí, pessoal, que hoje a porrada vai ser seca. Deixa o like. Não faz nada a paz. Queira no canal. Deixa eu ver seca. Olha aí. Não pode falecer, Guilherme. Não pode falecer. Vem aqui pro canto se esconder, ó. Vem aqui pro canto se esconder. Tem que fugir, galera. E aí agora, Mavizinha? Eu tô aqui. 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 Eu tô pra cá escondido, ó. Ih, o Guilherme chegou. Esse aí sou eu, Gui. Sou eu, pessoal. Só que esse aí sou eu, que esse eu aqui é o Guilherme. E o Guilherme aí é eu, que eu sou o Guilherme. E o Guilherme aí é eu. é bom que o teu boneco corre rápido e segundo pessoal e segundo que vão ser o capão de vão passar mais uma fase mais uma fase que já foi só bom então o topo fluindo bem vou levar esses 100 milhões para nossa conta amados e aí junto no meio do da mostra dele bater a foto que eu vou botar na como capa aí é a noite a pessoa vai te bater a pessoa vai bater na estrada a gente tem que sobreviver criatura tem que proteger o teu pai proteger o teu pai que eu queria seu pai mano eu não tô conseguindo ver nada Gui não tô conseguindo ver nada Gui esse é o jogo esse é o jogo esse é eu pô eu vou vindo a você rapaz fica na estrada chega ele não vai surgir nem de um pedaço mas que escada filha a estrada tá indo tonja papai vou te pegar não pega o teu pai rapaz a vingança nunca é plena mata alma e veneno eu tô eu tô fugindo eu tô fugindo mas tu vai morrendo na chama é só tu fica na estrada pai vem aqui papai a gente fica na estrada Guilherme tá agredindo seu pai eu vou te pegar aqui não hein não no outro na outra parte tem muita gente se procurar tá aqui ó eu vou te desce eu vou te desce ai que eu não me bati mãe me perseguiram pessoal me faleceram faleciam foi o Guilherme que matou tu não deveria ter trofiado nele não nunca pensei que fosse me trair filho meu para criar conteúdo né pessoal tem que também tem que ter emoção tem que ter emoção tem que ter emoção então é isso né vamos lá vamos lá já gostando deixa aquele super like Guilherme já que alguém me fez falecer Mário fala para o Guilherme nos vingar Guilherme nos vingue nos vingue Guilherme nos vingue ganhe pelo menos esses bilhões para gente fica rico fica bilionário que agressivo eu vou te reviver que brutal eu vou te reviver eu aceito 10 bilhões de dólares como recompensa eu vou te reviver e agora eu vou reviver você pai pessoal se tiver gostando do vídeo de round 6 não esqueça de se inscrever né filha papai deixar aquele super like marcar o sininho eu vou ver o Guilherme papai eu vou ganhar 100 bilhões eu vou te reviver 100 bilhões me revive e eu me revive bonitão vai me reviver nela mas to morro lá no primeiro mano foi para o saco na primeira consegui mas não meu Deus o moleque veio voando ei o teu velho triângulo agora é sim caraaaca o teu velho era o triângulo esse aqui também é só achei que o cara pegou aqui ó é doida esse aqui morreu melhor para o biscoito olha caiu na estrela pô que bacia ó a estrela é o mais fácil o quadrado e o e o quadrado e o outro que o Guilherme fez é mais e mais fácil eu acho que ele baixiu daqui ó ali que tu pegou ó então é doida então olha que olha aí olha aí vamos ver esses cocos vou comer não 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 agora quanto são e não caiu ai Gui deixa as pessoas ir deixa as cara ir na frente Gui que negócio é sobreviver que negócio é sobreviver que negócio é sobreviver que negócio é tu cair lá Gui tu vai pro saco sim eu vou perceber bem aí eu vou cair ai Gui ai Gui é esse daqui ai Gui ai Gui fica no meio fica no meio fica no meio agora a última fase pessoal o pessoal da rota até o soldado morrendo hora da traição hora da traição pessoal isso é de novo Gui tem que sobreviver Gui não vai agredir pessoal Gui hoje a gente comenta Guilherme é agressor Guilherme vândalo hoje a gente comenta Guilherme traidor Guilherme traidor Guilherme traiu o nosso clã Guilherme é o Itachi, o Tira pessoal ele destruiu ele destruiu todo o clã dele pessoal tem gente ai Gui eu vou correr eu vou correr que ele nem sabia quem chegar perto não ta aquele apolado igual o o cara do The Walking Dead lá Guilherme é o Negan o Negan chegar perto daqui leva porrada acho que ninguém vai chegar não porque não tem pouca gente os caras estão se escondendo papai quando chegar aos 25 segundos eu vou mexer até porrada no mundo eu já vou para porrada ai a manijinha pode achar a peneira pessoal toda pulhada de agulha tá doendo filha doeu quando entrou doeu quando entrou doeu quando saiu e quando saiu doeu também doeu a mulher peneira pega 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 eu mesmo aqui e que o Sukiura mexe Guilherme Guilherme e que vai ter sido dico pelo Avenue essa Uchi Gü해야 entre o dinheiro Se gostou, deixe aqui de super like. Se inscreva no canal. Papai, o chá se que se vingou. Pois é, né? O chá se vingou do Itaixo, pessoal. Descarta do sorteio de 20 reais no fim do mês. Não, já vai parar o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, esqueçam o comentário pra participar do sorteio desse fim do mês de agora, 20 reais. E se prepare pro sorteio de 50 reais no Natal e no novo, tá, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau! Pega aí no Instagram e compartilhe nossos vídeos, né, filha? É. Tchau, pessoal! Tchau! Tchau!